Música 4, 2, 3, 2, 1 Música Pra começar de um jeito certo Eu não to de bobeira Dá um gritinho a randu A moleque ta solteira E se fica solteira O meu monte se pega Nós as vidas loucas Traga cheia de pé pé capa mamãe 20, passa e vira Reggela é 7, 7, 7 7, 7, 4 Vira é 7, 7, 7 7, 7, 4 É assim ó, é de jeito Aproveita que a mamadeira Aproveita que a mamadeira Ta cheia Aproveita que a mamadeira O chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Depois que empurra o ar Uma vez Vai, cê percebe né pai Cê percebe né pai Depois que empurra uma vez Oi gente, o senhor ta tocando aqui já Sa sogra ligando pra mim tio Que que cê vai ver? Alô Hein? Oi amor Não, eu to em casa dormindo Não, é o som que minha vó ta ouvindo aqui Não, não vim pro bairro não Que bairro? Cê tá ficando louca? Ah, vai se ferrar vai Cê é louco? Ligar essas horas? Eu to brigado com a mulher então Eu vou na puta dela Fui Bati uma Osso Não, não vim pro bairro não Sabe rapaziada Tá brincando com a mulher infinitinho Ressalve né? É que eu vim chegar ali E a mulher começou a discussão Mas a cara me deu atenção Eu peguei o meu celular Entregando os dados também Perguntei onde ia no rolê E hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falavam o vintinho Logo você, logo você, logo... Só vocês Eu to brigado calmo Então eu vou na fuga dela Fui Vai se ferrar Pra que a uma ou se deram sulfa Fui Vai se ferrar E a mulher É uma Eu to brigado calmo Então eu vou na fuga dela Fui Vai se ferrar Eu vou na fuga dela Foi Vai se ferrar La Cha E a mulher Fui Vai se ferrar Pra que a uma ou se deram mush É o vintinho que tá cantando Se diga moleque não tô de vou negar Tem pra um vintinho deram素 Na Da Vai fazer barulho pra mim só quem gosta de baile de favela E quero ver se ela soltando a voz que aqui ó É um portal, vai pro site, vai pro Youtube hein É assim ó Quer lá ver o Cat? Hoje eu vou perder! É lá ver o Cat Hoje eu vou perder! Quer desafiar Hoje eu vou perder! Vem seu curvitinho vai! No Enripe! Aranrué! E a Flare! Vai vir do Cat Do Fernando é Parado 4 Vai 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 gri de favela Em razão é barulho de favela E a São Rafael, é bairro de pavel E o vídeo de preparador é pá